Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu serrar os céus e não houver chuvas, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha paz e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei as suas preces e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos atentos, meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nelas estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, comandou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme o conserto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará avarão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto e foste servir a outros deuses, e vos prostrades a eles, então eu arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença, esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, porquanto deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Aqui na palavra de Deus, a palavra diz que Deus apareceu a Salomão pela segunda vez e lhe fez promessas, no versículo 14, Deus está falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo que se chama pelo nome de Deus, aqui a palavra de Deus está falando que se humilhar, orar, buscar a minha presença, se converter das suas coisas erradas, dos seus maus caminhos, eu vou ouvir lá do céu, vou vir e vou perdoar os seus pecados, se vou sarar a tua casa, a tua terra, eu vou cuidar de você. O Senhor está falando aqui nesta palavra, o que falta nas pessoas é o arrependimento total, é uma busca de arrependimento, um quebrantamento. Nós temos que nascer de novo para uma nova vida, nós temos falha, nós somos cheios de falhas, nós somos pecadores redimidos, nós temos que nos humilhar perante a presença do Senhor. A palavra de Deus também vem dizer que muitos erram por falta de conhecimento, se as pessoas buscassem Deus, chamassem pelo nome dEle, Ele viria e sararia aquela pessoa. que nós venhamos ter sede de ler essa palavra, porque essa palavra aqui é o pão da vida. Quem que é o pão da vida? O pão da vida é Jesus, que nós venhamos ter fome dessa palavra aqui, ter fome desse pão, que é essa palavra maravilhosa. E ter sede da água da vida, que é Jesus Cristo. Vamos nos humilhar na presença do Senhor Jesus. Ele nos chama para arrependimento. Nós estamos vivendo os últimos tempos no final dessa terra. Nós estamos vivendo. Quantas coisas estão acontecendo? Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Vamos nos humilhar, buscar a presença do Senhor mais e mais. Nós somos falhos. Todos nós somos falhos. A palavra de Deus diz que Deus olhou para baixo e não viu um justo sequer. Nós somos pecadores. Nós temos que se arrepender cada dia. Ninguém é perfeito. Mas nós temos que nos arrepender das nossas coisas erradas. Nós temos que se humilhar na presença de Jesus Cristo, na presença de Deus. Falar Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada. O Senhor é tudo na minha vida, Senhor. Eu me humilho diante da Tua presença agora, Deus. Cura a minha vida, cura a minha casa. Liberta a minha família, liberta os meus entes queridos. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Chamar a atenção dEle para nossas vidas. Pedir para que Ele venha aumentar a nossa fé cada vez mais. Então eu deixo essa palavra para a sua reflexão. Crama pelo nome do Senhor. Ora, busca a presença dEle. Se conserta dos seus maus caminhos. Ele vai ouvir lá do céu e vai perdoar os seus pecados. E vai sarar a Tua vida. Vai sarar a Tua casa. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.